Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, começando mais um dia aqui no nosso canal. E, sexta-feira, né? Mas eu trabalho o fim de semana inteiro, mas tá bom. Bom, hoje o que eu vim falar pra vocês é sobre mais um tema que deixaram no canal pra que eu falasse essa semana. Já que eu expliquei que essa semana eu tô trabalhando, né, 13 horas por dia, então seria impossível eu preparar alguma coisa, fazer alguma coisa pra estar aqui gravando pra vocês. E eu pedi pra que me deixasse alguns temas no canal. E a Rita Filippa, um beijão, Rita, ela me deixou pra falar de um tema que é fé. Eu gosto muito de falar sobre isso, gente. Eu já falei pra vocês em alguns vídeos que eu não sou uma pessoa que eu tenho uma religião, sabe? Ah, eu vou numa igreja ou eu frequento alguma coisa. Mas o que não falta na minha vida é fé. Aquele ditado que a fé remove montanhas, eu acho que é a coisa mais certa que existe no mundo. Se a gente tiver fé, a gente consegue o que a gente quer. Eu vejo a fé como esperança. Eu não sei vocês, mas eu entendo assim, ó. Vou tentar explicar pra vocês. Eu acho que quando a gente tem fé, a gente consegue passar qualquer obstáculo. Porque você tendo fé, você acredita que as coisas lá na frente, elas vão acontecer e vão dar certo. Eu acho que você ter fé é você acreditar em algo. É você ter uma força maior do seu lado. Eu acho que é muito importante as pessoas, elas terem fé. Elas terem esse sentimento dentro delas. Se algum dia a nossa fé acabar, a nossa esperança acabar, aí acaba tudo, gente. Porque você fica uma pessoa desacreditada na vida. Você fica uma pessoa que... Olha só, você tá num momento difícil. Pensa comigo. Você tá passando um momento muito difícil na sua vida. Se você não tiver fé, o que será de você? Se você não tiver algo em que acreditar, se você não tiver algo em que se apegar pra saber que aquilo vai passar, que as coisas que você realmente almeja, que aquele período difícil vai passar, como lidar com isso sem ter fé? Gente, nossa, meu bonequinho tá torto. Não tem como, não tem como a gente lidar com algo sem ter fé. Então, assim, eu sou uma pessoa, talvez eu não frequente uma igreja, né? Mas eu acredito que, assim, como eu já falei pra vocês, eu gosto de saber de várias religiões, de várias filosofias de vida. Mas eu acredito em Deus. E Deus, pra mim, é fé. Eu sabendo que Ele tá ali, a minha fé em Deus, a minha fé em algo superior, sabe? Faz com que eu sempre vá em frente. Eu acho, assim, que por mais difícil que seja o momento que você está passando agora, por mais complicado que esteja a sua situação, nunca perca a sua fé. Porque na hora que você perde a sua fé, aí sim é o momento que você desaba, é o momento que você já não acredita que as coisas vão dar certo, e é o momento que a pessoa entra num certo desespero, né? Porque você, não tendo nada pra se apegar, não tendo nada a que acreditar, com certeza o desespero vem. Então, fé pra mim é isso. Eu vejo muitas pessoas hoje em dia desacreditadas na vida, sabe? Muita gente sem fé, muita gente sem acreditar, né? Que algo melhor está por vir. E isso causa outros transtornos, né? Porque, como eu falei pra vocês, se a gente não acredita que algo melhor vai acontecer, se a gente não acredita que aquela situação complicada vai passar, é muito difícil. Então, eu acho que a fé, ela move montanhas mesmo. Às vezes, a gente está passando por algo que a gente não acredita, não que a gente não acredita, que a gente pensa, né? Que não vai sair daquilo. E, realmente, quando você tem fé, quando você tem esperança, quando você acredita, de verdade, você se ver livre daquela situação. Eu contei em algum vídeo, na época que eu tive a síndrome do pânico. É engraçado, né? Os momentos mais difíceis na nossa vida, infelizmente, é assim. São os momentos que a gente fica mais próximo de Deus. Às vezes, quando as coisas estão bem, as coisas estão indo bem, a gente se esquece um pouco, sabe? A gente se esquece um pouco da fé, a gente se esquece um pouco de Deus. Eu acho que não é só eu, eu acho que é todo mundo que é assim. Infelizmente, eu acho que o ser humano é assim. Mas, quando a gente passa por um momento complicado, um momento difícil, eu acho que é nessa hora que, sim, que a nossa fé, ela vem, sabe? Ela vem a todo vapor. O nosso... Deus fica mais próximo da gente. E eu contei pra vocês em um vídeo que uma vez eu estava... Uma vez não, né? Um dia, eu estava com a síndrome do pânico e eu já não aguentava mais aquela situação, gente. Sério, eu não aguentava mais aquela situação por toda a fé que eu tinha que eu ia ficar... Aliás, eu nunca perdi a fé que eu ia ficar boa. Eu nunca desacreditei que eu fosse ficar boa. Mas, tem horas que aquela situação, assim, me levou no meu limite, sabe? Lavando a minha alma, sabe? E eu senti a presença de Deus comigo. Eu senti a presença dEle comigo. E parece que aquilo, a minha fé, ela simplesmente triplicou. Ali, a minha fé, ela voltou com força total. E eu saí daquele banho falando eu vou sair disso. Eu vou ficar boa. E, graças a Deus, isso aconteceu. Então, eu acho que a fé é isso. É você acreditar. Acreditar que aquela situação vai passar. Acreditar que você vai passar por isso. Você tem que ter fé pra seguir em frente em todos os momentos da sua vida. Não só nos momentos difíceis. Eu acho que a gente tem que ter fé sempre na nossa vida. Então, eu acho que a fé é um sentimento muito forte. é algo que todas as pessoas deveriam ter. E é assim que eu enxergo a fé. É você acreditar em alguma coisa. É você ter certeza que se você não acredita em Deus, eu não sei qual é a sua religião, mas tenha fé que algo tá ali, que algo superior, sabe? vai tá ali pra te ajudar. Vai tá ali pra você passar aqueles momentos que você tá precisando. Então, eu acho que esse é o poder da fé. Eu tenho muita fé em tudo. Gente, eu tenho tanta fé nas coisas que hoje... Eu tava falando isso com o Marcos esses dias. Que hoje, até os momentos difíceis, eu não me abalo. Sabe por quê? Eu tenho tanta fé que isso vai passar. Eu tenho tanta fé que as coisas vão ficar bem que eu não consigo me abalar com momentos difíceis. Eu não consigo me abalar mais em situações difíceis. Então, assim... Eu acho que eu sou uma pessoa que eu sou movida à fé, sim. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé em Deus. E se você aí tá me vendo, se você perdeu um pouco dessa fé, que eu sei que às vezes a gente perde, eu sei que às vezes a situação tá tão difícil que as pessoas passam a desacreditar, não faça isso. Resgate. Resgate essa fé que existe dentro de você e vá em frente. Porque é com ela que você vai vencer, é com ela que você vai conseguir superar todos os momentos que você tá passando. Então, essa aí é o que é a fé pra mim. E pra vocês? O que é fé pra vocês? Deixa aí nos comentários pra eu saber. Porque cada um pode ter um... Cada um, de repente, tem uma forma diferente, né? De ver a fé. Cada um tem um jeito de pensar diferente, né? E eu gostaria muito de saber de vocês. Como que vocês pensam sobre isso? Então, é isso. Depois eu vou... Deixa eu lembrar um negócio pra vocês. Mas amanhã... Aliás, hoje, sábado, que vocês estão vendo esse vídeo, às 4 horas da tarde do Brasil, 8 horas de Londres, vai ter um hangout com o Marcos do canal. Se liga já, pra gente. Vai estar falando sobre a síndrome do pânico, como nós dois conseguimos superar isso. Então, fiquem ligadinhos, que eu vou deixar o link no Facebook, tá bom? Se você não me acompanha no Facebook, o link tá aqui embaixo, no Instagram, Snapchat, tudo Dani Delano. Se vocês me acham nessas redes sociais. Então, fica ligadinho aí, vem participar com a gente, faz suas perguntinhas. Se você conhece alguém que tá passando por isso, compartilha o link, que eu acho que vai ser muito legal pra quem tá precisando de ajuda. Eu tava olhando agora no Facebook, né, as mensagens que vocês me mandam, e tem aquela caixa de outros, tem 342 mensagens lá. Eu peço muita desculpa, porque quem não é meu amigo no Facebook, normalmente essas mensagens vão pra essa caixa. E realmente tinha muito tempo que eu não abria, então peço muita desculpa pra quem me escreveu, eu tava esperando uma resposta, quando for assim, vamos supor, se você não tiver no meu Facebook, lá no privado, manda uma mensagem pela fanpage, ou manda no meu e-mail, que tá aqui embaixo. Porque a caixa de outros, é difícil eu abrir, porque eu sempre dou prioridade, né, o pessoal que manda e-mail, que tá lá na fanpage. Então, assim, é difícil eu abrir, eu sei que tem muita gente que às vezes, né, e eu tenho muitos amigos no Facebook, já logo, logo eu não vou conseguir aceitar mais ninguém. no meu Facebook privado. Eu já falei pra vocês, eu não ligo de aceitar as pessoas, não. É porque realmente já tem muitos, e o Facebook acho que tem um limite de 5 mil, alguma coisa assim. mas deixa no e-mail que tá aqui embaixo, ou deixa lá na fanpage, que aí eu consigo responder vocês melhor, tá bom? Gente, posso falar uma coisa com vocês? Não é momento revoltada, não. Que eu continuo zen. Mas posso falar uma coisa que eu acho um saco? É esse povo que fica postando coisa, e fazendo um comparativo com o Brasil. Olha, eu sei que o Brasil tá um caos, eu sei que aí o PT tá acabando com o Brasil, eu queria saber cadê o povo que votou no PT, que eu nunca mais vi ninguém se pronunciar. Eu só... Engraçado. Eu tenho quase 5 mil amigos no Facebook, até agora eu não vi ninguém que votou no PT lá, todo mundo votou, né, sem ser no PT. Eu não sei como é que esse PT ganhou até hoje, porque eu acho que eu vi duas pessoas até hoje falando que votou no PT. Mas, anyway, não vim aqui falar de política, porque eu nem sei falar de política. Não entendo. Mas, gente, eu acho tão chato, tão chato. Ah, enquanto isso, a gasolina aqui, 1 euro. Ah, enquanto isso, minha compra de supermercado, 20 euros, 20 dólares, 20 libras por mês. E você no Brasil... Gente, olha só. Vamos entender uma coisa? São países diferentes, realidades diferentes. Eu detesto quando eu moro aqui, mas eu detesto... Quando alguém fica nessa porcaria de comparação. Sabe por quê? Porque eu tenho família no Brasil, eu tenho pessoas que eu amo que moram no Brasil, eu tenho amigos no Brasil, eu tenho vocês aí que me assistem que moram no Brasil. Eu sei que muita gente tinha vontade de ir pra fora, mas não tem a porcaria de um papel, vamos falar logo assim, né? Não tem um passaporte, não tem, sabe? E pra que que essas pessoas ficam, sabe? Me desculpa, mas eu acho isso um saco. Sério, eu acho chato mesmo, porque eu acho assim... Todo mundo sabe, todo mundo já sabe que você tá fora, você tem mais oportunidades, que você pode trabalhar, isso, aquilo. Só que, gente, não é todo mundo, todo mundo quer, mas não é todo mundo que às vezes consegue, sabe? E não depende também às vezes só da vontade da pessoa. Teve um seguidor meu que ele me mandou até uma mensagem esses dias, eu li e nem respondi ele ainda, que ele falou, nossa, Dani, me dá vontade de chorar quando eu penso que eu sou louca pra ir pra Londres e não tenho passaporte europeu, não tenho família europeia, não tenho ancestrais europeus em nada. Eu acho assim, pra tudo ter um jeito na vida, eu conheço gente que tá aqui com o vício de estudante e já tá se legalizando porque fez um curso, fez outro, fez... Então, assim, jeito tem, né? Claro que pra você tá aqui com o vício de estudante 10 anos, você vai gastar uma grana, essas coisas. Sei lá, de repente você conhece um marido, casa, uma esposa, casa, então, tudo, tudo pode acontecer. Agora, você ficar esfregando na cara da pessoa que tá lá no Brasil toda hora, sabe? Ai, postando no Facebook, ai, estou no paraíso. A libra, seis reais. Gente, isso é horrível. Nós somos brasileiros também. Nós viemos, sabe, desse país aí que vocês estão aí esfregando na cara do povo que tá horrível lá. Nós somos de lá, nós viemos de lá. E se um dia, se um dia algo acontecer, se a gente vai voltar é pra lá. Então, assim, eu sei, não tô defendendo o governo, não tô defendendo porcaria nenhuma, sabe? Eu acho que o governo aí tá horrível, que tá tudo horrível, que a Dima está horrível, que realmente tá um caos, mas eu acho que esse negócio de toda hora, sabe, ficar postando essas coisas, muita gente posta toda hora, toda hora, toda hora, posta essas coisas. Ai, eu acho feio, eu acho ridículo isso. pronto, falei, desabafei. Também, olha, você ficar calma tem um limite, né? Eu acho assim... Gente, eu não fiz nada pro vídeo de hoje, mas eu achei um texto que eu acho que vocês vão amar, assim como eu amei. O texto, ele fala por que que tem pessoas que acham que amam, mas na verdade elas não amam, elas são apegadas. Então, eu separei algumas partes aqui que eu quero ler pra vocês, que eu achei muito interessante. Bom, eles falam o seguinte, que o amor, ele nos torna livres. Eu já falei sobre isso aqui uma vez, eu falei que uma vez eu li um livro da Zíbia Gasparetto que se chama Ninguém é de Ninguém. Que o amor, gente, verdadeiro, ele é pra te deixar livre. Ele não é pra te aprisionar, né? Que o amor verdadeiro não existe apego. E hoje cai esse texto na minha mão que fala exatamente sobre isso e é de Osro, né? Aquele pensador famoso. Então, vamos lá ler o texto, as partes que eu gostei e eu tenho certeza que vocês também vão falar um pouquinho do que ele fala nesse texto. Eu já falei pra vocês, né? Que eu li aquele livro Ninguém é de Ninguém que eu acho que o amor ele é feito pra somar. O amor não é apego. O amor é liberdade. Apego é outra coisa. E é o que ele fala nesse texto. Ele fala o seguinte, que muitas vezes o amor ele se torna um apego ao invés de nos libertar ele nos amarra. O amor se torna apego porque não existe amor. Então, quando é apego não é amor. Você estava apenas no jogo enganando a si mesmo. O apego é a realidade. O amor é apenas um prelúdio. Quando o amor se torna um apego ele se torna uma carga, uma escravidão. Mas por que o amor se torna um apego? A primeira coisa a ser entendida é que se o amor se torna um apego você estava apenas em uma ilusão de que aquilo era amor. Você estava apenas brincando consigo mesmo e pensando que aquilo era amor. na verdade você estava necessitando de apego. E se você for ainda mais fundo descobrirá que você estava também necessitando se tornar um escravo. Não se choquem mas presta atenção nesse texto que é isso mesmo. Há um medo sutil da liberdade e todo mundo todo mundo no fundo quer ser um escravo. Muita gente fala de liberdade mas poucos tem coragem de se ver realmente livres porque quando você é realmente livre você está só. Se você tem coragem de estar só aí sim você pode ser livre. Mas ninguém é corajoso o suficiente para estar só. As pessoas elas precisam de alguém. Mas por que você precisa de alguém? porque as pessoas têm medo da própria solidão. Você se torna entediado consigo mesmo e na verdade quando você está sozinho nada parece significativo. Como alguém você fica ocupado e você cria significados artificiais a sua mão. Gente ouçam ouçam esse texto com atenção estou falando sério porque eu estou chocada com esse texto. Você não pode viver para si mesmo assim você começa a viver para outra pessoa e também é o mesmo caso com a outra pessoa ele ou ela não pode viver sozinho assim ele está em busca para encontrar alguém duas pessoas que estão com medo de suas próprias solidões reúnem-se e começa um jogo o jogo do amor mas bem no fundo elas estão buscando apego compromisso e escravidão. Aí ele fala que a nossa mente ela tem um paradoxo que diz tudo o que você conseguir você vai acabar se aborrecendo com aquilo e tudo o que você não conseguir você ansiará profundamente por aquilo o que significa isso? Que a gente nunca está feliz né? Porque a gente vai ansiar sempre pelo que a gente não tem Diz que as pessoas quando elas estão sozinhas elas anseiam por escravidão elas anseiam ser úteis a alguém sabe? Elas querem servir então elas elas entram na servidão que seria você servir a outra pessoa porque o ser humano ele precisa disso aliás a maioria do ser humano a não ser as pessoas que realmente elas conseguem usufruir da sua própria companhia o que é muito difícil gente você chegar nesse nível é muito difícil e então eu achei muito legal esse texto porque realmente dá pra gente ver a diferença do apego e do amor e hoje a gente vê que tem muito mais pessoas apegadas do que realmente aquelas que amam né bom aqui ele fala assim armadilha é que você tenta ser independente e você torna o outro a posse e o outro está fazendo a mesma coisa assim não possua se você não quiser ser possuído então nunca tenha um sentimento de posse por alguém se você também não quer que aquela pessoa tenha um sentimento de posse por você Jesus disse não julgue para não ser julgado é a mesma coisa não possua para não ser possuído não faça de ninguém um escravo do contrário você também se tornará um escravo amar a liberdade tentar ser livre significa basicamente que você chegou a uma profunda compreensão de si mesmo agora você sabe que você é suficiente para você mesmo você pode compartilhar com os outros mas você não é dependente eu posso compartilhar a mim mesmo com alguém eu posso compartilhar meu amor eu posso compartilhar minha felicidade eu posso compartilhar minha alegria meu silêncio com alguém mas isso é compartilhar e não criar uma dependência se não houver ninguém eu estarei igualmente feliz igualmente alegre se alguém está presente isso também é bom eu poderei compartilhar então o que ele o que ele quer dizer que o amor é compartilhar você vai compartilhar com as pessoas a sua alegria você vai compartilhar a sua tristeza você vai compartilhar entendeu é diferente do se apegar do passar tudo aquilo para a pessoa que está do seu lado né aquela questão do apego achar não peraí ele é meu ninguém toca ninguém encosta gente ninguém é de ninguém aprendam isso claro que você está com uma pessoa você ama essa pessoa você não precisa ter posse dela porque ela vai estar com você vocês estão entendendo ela vai estar do seu lado por livre e espontânea vontade essa semana eu vi no facebook um caso de uma menina que ela postou várias fotos eu não sei se ela é minha seguidora para falar a verdade com vocês ela postou que ela se separou e o ex-companheiro dela deu uma surra nela e ela colocou algumas fotos no facebook aquilo me deixou muito chocada muito chocada uma menina nova e ele não se ele não aceitava a separação gente como assim uma pessoa não aceita você se separar dela você não é dela ela não pertence a você as pessoas elas vêm e vão aonde elas querem você quer ter alguém do seu lado por obrigação ou você quer ter alguém do seu lado para você compartilhar seus momentos eu quero ter alguém do meu lado que compartilha os momentos bons da minha vida talvez momentos ruins também né porque compartilhamento eu vou estar com essa pessoa ela vai estar comigo mas não por apego eu quero que ela esteja comigo por amor se felicita uma história de Buda que fala assim que Buda estava passando num vilarejo e um jovem veio até ele e disse ensina-me algo como eu posso servir aos outros Buda riu para ele e disse primeiramente seja esqueça os outros primeiramente seja você mesmo então todas as outras coisas te seguirão então ele diz o seguinte se você também lutar contra o apego você está na direção errada você pode lutar assim como muitos monges reclusos estão fazendo isso eles sentem que estão apegados às suas casas às suas propriedades às suas esposas seus filhos e se sentem engaiolados e aprisionados eles fogem deixam tudo para trás deixa esposa deixa filho deixa roupa deixa tudo porque acham que se eles se enclausurarem em algumas montanhas eles estão fugindo de tudo mas isso também é errado sabe por quê? porque ele acaba se apegando aos novos arredores ao que está em torno dele então não tente lutar contra o apego tente sentir tente aprender seja você mesmo tente compreender que apego é diferente de amor e a gente está no mundo para amar e amar é compartilhar é compartilhar nossa vida nossas experiências compartilhar as coisas com pessoas que a gente ama porque quando a gente ama a gente deixa livre tá se apegar a alguém é muito diferente de amar alguém então tente tentem estudar eu sei que isso não acontece do dia para a noite mas tentem colocar isso na cabeça se você se sente eu vejo muitas meninas escrevem que eu sou ciumenta não consigo fazer isso não consigo viver sem isso você vive sem qualquer coisa nessa vida você não vai viver sem água sem comida sem o ar mas sem pessoas sim você vive porque se você chegar num grau de elevação que você para você se basta aí sim você está preparada para amar de verdade outras pessoas porque você vai poder compartilhar com elas esse amor você vai compartilhar com elas tudo que tem de bom dentro de você bom esse foi o vídeo de hoje esse foi o texto de hoje eu espero que vocês tenham gostado desculpa não ter falado mais explicado mais falado mais mas eu quero voltar nesse assunto porque eu gostei muito desse apego e amor gostei muito dessa comparação que ele fez porque é exatamente o que eu penso eu já falei em outros vídeos eu eu sabe eu acho assim que quando você ama algo realmente você tem que deixar essa essa pessoa livre sabe porque não é prendendo essa pessoa não é fazendo chantagem não é sabe o tempo todo ligando procurando onde está fazendo o que que você vai conseguir que essa pessoa te ame ou que você vai conseguir que essa pessoa esteja mais próxima de você eu acho que quanto mais livre você deixa né não que você não tenha que dar atenção é outro tipo de liberdade que eu estou falando quanto mais livre você deixa as coisas que você ama as pessoas que você ama mais você tem elas perto de você beijo pra vocês e até amanhã tchau